É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é moço. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Porra, é pra eu te chamar de Young Buda, mó grande essa porra. Chama de Buda, Buda é da hora. Buda, Yambura. 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 Young. Caralho, Yambura. 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 É, tipo... É, bem japonês mesmo. Yambura. Então, eu queria um bagulho que fosse japonês, mas não fosse japonês, né, mano. Porque eu sou preto, não tem como. Imagina, eu vou, não. Você acha? Se eu pudesse fazer meu char assim, pá, eu ia botar um nome pesado. Kenzo Titanium. Sei lá, um bagulho japonês e do futuro, mas eu posso. Dá, sou preto, mano. Tipo, o bagulho tem que ser mais real, né, mano. Cara. O que tem mais a ver comigo? Buda? Buda é indiano. Eu posso passar por indiano? Desbarate. Pior que pode, dá pra meter esse miguezão aí. Esse bigodinho é muito style, né, moleque. Pô, da hora que você curteu, mano. Tu tem que ser brabo pra usar o bigodão. Igual o do Gian lá. Nossa, o dele é... Só que o dele é de white boy. É, James Franco, James Franco. James Franco. Pode crer. James Franco Swag. Cara, e essa tatu barra... Scar? É Scar, é Scar. Scar é um tipo de tatuagem, é isso? Peraí, peraí, peraí. É isso? É um tipo de modificação, tá ligado? Caralho, isso aí tu mandou fazer. Ah, pô, você acha que ele não... Minha esposa que fez. Caralho, tua esposa que fez? Ela é brabíssima, beijo Marizombi, que tá assistindo a gente. Ela faz no... Caralho, é assustador essa porra, caralho. Uma bisturi sinistro. Né? Que, tu achou que... Dá efeitinho de... Né? Mas é bem light, né? Não, não, eu pensei que tomou uns tabaco na rua, abriu uma buceta na cara, achei que fosse essa porra, né? Você é louco, não, não, mulher não. Então é pior, cara. Alguém veio com bisturi abriu tua cara na intenção. Sim, sim. Ah, mas é igual tá tu, pra mim é igual tá tu, assim, ó. É, acaba sendo, né? Pra quem chapa no bagulho de modificação, tem algumas modificações que eu já não chapa pra mim, tá ligado? Mas pros outros... Olho preto, você faria olho preto, assim, todo preto? Nossa, eu faria, mano. Nossa, minha mãe ia ter olho vermelho. Nossa, ia ficar full preto. Parecendo de anime. Pesado, 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 pesado. Mas qual que é? Tipo, eu já uso óculos, não dá pra mim lançar o bagulho que eu acho que ia dar uma zoada no futuro, sei lá. Entendi, pode ser mesmo. Pode ser, não sei, eu não sei como que funciona. Ela falou pra mim, não, não faz. Tua mina trabalha com tatu? Ela trampa com isso, com modificação. Como é que é o nome dela? Marizombi. Marizombi, ela tem um estúdio? Então, agora que é a fita, nós estamos montando um estúdio de novo, tá ligado? Por que de novo? Ela trampava em Sampa, ela trampava aqui em Sampa. Agora a gente tá em Jundiaí, tá ligado? Eu e ela, e a gente quer montar o bagulho por lá. Entendi. Mas a gente acabou de se mudar, tá ligado? Faz umas duas semanas. Ah, entendi. Eu também, eu acabei de me mudar pra São Paulo também. Mó loucura, bagulho e loucura. Os caras estavam falando. É. Eu tô tentando me mudar. É, o Monarch tá nessa aí. Agora tá andando, né? Tá andando, agora eu consegui um apartamentinho. Pois é. Cara, e essa vida lá em Jundiaí, lá com Corona, fazendo tatu, o caralho, não tá dando pra fazer porra nenhuma. Não, 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 não. Né? Não. Eu faço tatu também, mas eu tava offzão, assim, tá ligado? Não tava trampando, eu faço mais por hobby. Era antes da música tu fazia tatu? Então, sim, sim. Mas eu quero voltar a trampar com isso também, em breve. Tu curte pra caralho desenhar? Sim, mano. Acho que foi o primeiro bagulho de arte que eu fiz, foi desenhar. Você lembra quantos anos você desenhava? Deite sempre. Tu pegou essa pila? Deite sempre. Deite molequinho? Deite sempre. Caralho, maneiro. Caralho, maneiro. Tchau.